ETR 1, padrão alto, placa monárquica. Ah, essa é massa também. Parque eólico. Tem que pegar o passe de segurança primeiro. Pode arrochar ele, não precisa me esperar não. Parque eólico Ron alternates. Vamos lá. 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 Você está sendo perseguido? Essa perseguição não durou muito tempo. Você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido? Opa, tem um helicóptero... O helicóptero vai pegar... Comprei o helicóptero. Comprei o�... Comprei o helicóptero. Comprei o helicóptero. Olha a pergunta, por exemplo. Agora há de ver... A arte de recolgues 흔�ыxas... A arraba o marco onde saiu-se... E a bola do marco... A alta pina... Deixa eu chamar o assassino de aluguel. O William está colocando gasolina na moto de alguém.